50% de desconto moda masculina CTX valendo para a loja toda. Loja toda, uma loucura, tá sendo um sucesso. Corre, aproveita porque é 50% real. Olha, uma malha como essa que estava R$ 199,90. R$ 99,90. E que vai muito bem com a sarja. Olha que legal. Também, R$ 199,90, só por R$ 99,90. E é desconto real, olhou na etiqueta, 50% de desconto. Agora, moletom aqui, por exemplo. Olha os moletons, que coisa linda, uma cor mais bonita que a outra. R$ 279,90, tanto o fechado quanto o aberto, só que eu vou fazer melhor. R$ 129,90. Entendeu? Abaixo de 50%, ele diminuiu ainda mais. Agora, vamos mostrar um pouquinho aqui, Corta Vento, que você arrebenta de vender. Corta Vento é um sucesso na CTX, R$ 258,90, vai sair. R$ 129,90. Entendeu? 50% de desconto valendo para os endereços. Santana, Santandré, Moema, Tato Apeito, Curuvi. É moda masculina, 50% de desconto, preço de arrebentar com qualidade para você. Vem.